Bem, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, estamos aqui com a Brooke Vamos reagir ao vídeo music da Andromeda, todo mundo a conhece por isso Mas recentemente não mudou o nome para Andromeda Então vamos reagir ao vídeo music Your Lip Parece que... uma... isso aqui parece acelerar, repito, não consigo explicar Mas sempre acelerar uma vibe da música italiana Acho que é um nájido, é uma coisa... Acho que é um nájido, é um nájido É afro nájido A forma de cantar, tá, isso é... é completamente diferente Parece uma Billie, do ao pop E iria, sinceramente O que eu achei, me dava um pouco de que achei que talvez as vozes poderiam ter melhorado E... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre que nós vamos lá, eu não posso falar de nada Eu sou a me ajudar Eu entendo que nós temos que envolver Desculpa por ser feliz Acho que é normal, acho que é normal Não sei quem sou Não sei onde estou Nem sensível Consegui lutar Queria voltar E tudo mudar Essa tristeza Consegui arrancar Eu já procurei Consolo Para esses sentimentos Que não param Que a verdade Eu já não sei O que fazer Essas lágrimas Consegui enxugar Eu já procurei Eu acho que O Johnny tem essa peculiaridade Ele sempre Enquadra todas as músicas Mas eu acho que o Solidão foi Mais acertável Eles conseguiram realmente acertar o Solidão Acertaram Eu acho que é a minha música favorita Sinceramente Eu acho que é sinceramente Tchau Fui 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 Legenda Adriana Zanotto